O Ócio e Negócio é o tema do fólio e nós vamos falar aqui um bocado sobre o Ócio e Negócio e qual é a perspectiva de desenvolvimento dos negócios baseados no Ócio. Vamos ter uma perspectiva histórica leve sobre as diversas revoluções que a humanidade passou, desde a revolução agrícola à revolução industrial, como nós nos passámos a relacionar com o tempo e toda a indústria que surgiu, mercê do tempo livre que temos. E uma nota positiva para os próximos séculos, na medida em que quanto mais tempo disponível, provavelmente mais ideias vamos ter para o ocupar. Portanto, há aqui grandes oportunidades crescentes com todo este Ócio que nós vamos criando com a sofisticação da nossa sociedade. Legenda Adriana Zanotto